Manutenção do sistema referente a RGP, que é sistema onde os pescadores têm aí todas as informações necessárias referente a seus direitos previdenciários. Muita atenção você que é pescador, certo? Você que tem buscado seus direitos previdenciários. O Ministério da Pesca e Agricultura, por meio da Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento, Pesquisa da Pesca, Agricultura e da Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério da Agricultura, Pecuária, está empenhado em resolver os problemas enfrentados no processo de registro do pescador e pescadora em todo o país. Informamos que a funcionalidade de manutenção da carteira do pescador em edição de dados de análise automática e solicitação alteração de data de primeiro registro que foram disponibilizados em dezembro de 2023. Precisam passar por novos ajustes e estão novamente no ar para que possam ser utilizados. Então, esse sistema precisou passar por novas atualizações, manutenções, revisão do sistema, certo? Os casos pontuais relacionados a esse item que ainda possam surgir a partir do uso do sistema serão tratados com prioridade pela área, certo? Estamos atuando em duas frentes de trabalho, uma atuada na sustentação do sistema, que são correções de erros que ainda precisam e outra atuando no sistema que ainda precisam serem desenvolvidas. Então, parte que já está ativo, a fase de manutenção para melhorias do sistema e outra parte com prosseguimentos de novos projetos, novas ações do próprio sistema, certo? Já foram feitos, certo? Primeiro, correção de erro ao avançar a tela do formulário para dados pessoais, correção de lista de municípios, correção de número de caráter do CEP do usuário, Ajuste de opção não alfabetizado no formulário de dados pessoais, correção da obrigatoriedade da informação de número do NUP-CEI, correção de erro ao salvar preenchimento do formulário de dados socioeconômicos, erros de leitura de QR Code do certificado de regularidade da licença da pesca, fluxo de análise em duas etapas, retirada da etapa da segunda instância, tratamento de formulário através de fluxo de solicitação data e órgão do primeiro RGP, divergência de local da pesca na manutenção, tratamento de duplicidade de manutenção de benefícios, hoje, pessoal, então vamos dar continuidade aqui, tratamento de duplicidade de manutenção desses benefícios, correção de erros ao imprimir a carteirinha, ausência de opção de solicitação para o interessado ou a interessada, correção de fluxo de recadastramento, certo? Corrigimos o registro de recadastramento para que não entre no fluxo de análise, permitindo que seja ativado automaticamente no sistema, que não estava havendo isso, certo? segue abaixo a lista das funcionalidades com previsões para implementação no período de 14 a 16 de fevereiro de 2024. Então, essas novas atividades estarão disponíveis no sistema, certo? a partir do dia 14 a 16 de fevereiro em todo o país, tá bom? Quem estiver buscando aí, através do sistema para direitos previdenciários. Bom, primeiro, melhoria de performance do sistema, segundo, pesca em situação ativa, deferida no SIS-RGP, legado constado como suspenso ou cancelados no Pesquisa Brasil, o RGP, pescador e pescadora profissional, certo? Melhorias no texto de indeferimento enviado ao interessado pelo sistema. Quando você tiver um indeferimento referente ao seu pedido, vai ter informações mais claras e fáceis de entendimento, certo? Estamos sempre com contribuições dos pescadores na identificação de melhorias necessárias no sistema e pedimos que continuem colaborando e nos reportando qualquer inconsistência pelo canal oficial do MPA, certo? Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham com o novo sistema, pode entrar em contato, enviar e-mail, para que possam aí melhorar a situação do sistema referente ao direito previdenciário do Ministério da Pesca e da Agricultura, tá bom? Então, estão aí as novidades, as atualizações dos sistemas, a melhoria do sistema, para você que é pescador e agricultor de todo o país. Um grande abraço e até lá!